Bem-vindos, Nerdista e Tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, só com o GP fazendo treino aqui pra mostrar pra vocês de como é que ele elaborou e como é que ele passa esse conhecimento pra gente. Esse treino é sensacional e cada jogador, assim, não tem problema de eu mostrar isso pra vocês, porque cada jogador tem as suas deficiências, cada jogador precisa melhorar em relação a alguns aspectos. Então o ideal é que cada um de vocês possa consumir os módulos do GPG individualmente. Então a gente já fez uma parte 1 desse vídeo, eu decidi parar e fazer outra, o GPG tava me falando pra treinar um pouco da movimentação por parkour, que é algo que eu não tenho o costume de fazer mesmo e que eu já tinha melhorado um pouco em relação a cover quando eu sentia que ele tava me pressionando. Então a partir dessa trocação agora, GP, eu vou tentar pegar o high ground pra cima de você quando eu sentir que é oportuno, beleza? Certo. Então bora. Pode agora. Quando quiser. Pode agora. Pode agora. Pode. Essa foi boa, eu juro que eu não esperava esse parkour. Foi muito boa de verdade. Sabia que você me vista. Eu acho que eu não tô aberto e eu tô, velho. Isso é horrível. Sensação de merda. Me fudiu. Beleza. Eu total te perdi, velho. Eu total te perdi. Totalmente. Ah, velho. Sem chance. Beleza. Cara, eu não tenho tempo de... Eu não tenho tempo de pensar no parkour, velho. Porque você já tá em cima da minha bunda, já, velho. Eu vou ter como botar tipo o modo hardcore pra eu perder HUD total e... Eu vou tentar só movimentar. Por que perder HUD? Não vou... Ah, vai. Pra eu dificultar. Eu vou tentar só movimentar. Tá. Vamos ver se tu consegue me pegar só no movimento. É muito rápido, velho. Arrombado. Seu arrombado. Puta que pariu. Vai pro inferno, GP. Na moral, velho. Nossa, velho. Na moral, na moral. Pera aí que eu coloquei munição. Eu gastei quase 90 balas pra te matar. Eu gastei quase 90 balas. Você tem noção, velho? Vai pro inferno. Nem fudendo. Não te esperando aberto. Eu vi que umas vezes você viu que eu me viou. Você fez a mesma coisa de correr no aberto. Entendi. Beleza. Mecânica cagada. Tenta entender que como se você tivesse tomado um tiro, é como se você tivesse quase morto. Então você não pode tomar tiro. Tenta entender que como se você tivesse tomado um tiro, é como se 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 tivesse tomado Acabei a munição, velho Puta que pariu, velho Ele não toma tiro nem fudendo Ele corre pra caralho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tenta encurtar o máximo Mas encurta de forma inteligente Tipo, sem desesperar Tenta encurtar por cover Não precisa necessariamente ser pelo parkour Tenta encurtar da forma que você achar que vai dar certo Mas tipo, na calma Analisando o movimento que eu vou fazer Do que você já viu Nice crouch aí, já tá pegando crouch Foi boa Não fez com que eu pudesse rasgar você Boa Se eu tivesse virado ali, você tinha me matado Porque a gente deu de frente e eu não consegui ganhar Uma troca muito curta sua Beleza, vou lá Puta que pariu, velho Beleza Você já ficou numa situação encurralada Não, tava fudido Tava fudido E você abre muito rápido Você é muito rápido Você é muito rápido Eu não sei A questão é que Ele não só é muito rápido Mas ele Mas ele se protege com muita facilidade Ele abre Ele encurta E ele abre distância pra você Então, maneira sim Eu não sei como funciona Eu não sei como funciona no mouse e teclado Pra se movimentar na troca de arma Abusar do outro que te dá mais velocidade Provavelmente você não tá usando acelerando Não tô É um perk que eu falo pra todo mundo Que tipo, todo mundo fala Ah, não sei o que Eu acho acelerando um ótimo perk Pra quem joga da forma que eu jogo Se movimentar com acelerando É a oitava maravilha do mundo Te dá muita facilidade E você usa o pau É Não necessariamente Eu uso qualquer Pode ser a mesma Até o soco Me dá mobilidade Me rasguei Tentativa de morte Feio Mas tipo Eu Eu puxo o bastão Em situações de De movimentação Eu tô com a MP5 Eu rasguei Mas eu vou movimentar Eu já puxo o bastão Tem muita gente Fala exótico Trocar de arma No N3 Porque eu troco de arma no R3 Ninguém troca de arma no R3 Que é no analógico Mas eu faço isso Porque eu tenho total controle Da minha mira E da situação Trocando de arma no R3 Então tipo Eu tô com a MP5 Aqui eu te dou um tiro Eu puxo o bastão E puxo a MP5 A todo momento Eu não preciso tirar o dedo Do analógico de movimento Pra poder Pois é Então eu posso Eu movimento de forma muito fácil Trocando de arma Encurtando De forma muito mais fácil Serve isso passando plate Entendeu Isso serve pra passar plate também Entendi Então bora lá Bora lá Tenta Ó Tenta Continua fazendo o que você tá fazendo Já tá ótimo Gostei do Scrawl Você tá dando um Scrawl Zinho muito bom Tá evitando de eu acertar você Se você vê que você tá numa situação De desvantagem Nem tenta Busca o cover Tenta puxar o bastãozinho Pra movimentar Espera o regen Seja Seja pra rushar o cara Pra fazer Em parkour é fácil Também Tô tá com o bastão Ele facilita Nos pulos Ou seja Pra fugir Entendeu O bastão necessariamente Não serve pra movimentar Pra fugir Mas pra puxar O cara também é interessante Entendi Fechou? Fechou Bora aí Pra longe aqui Bora Olha como já fica bem mais difícil Acertar a tira Ah eu não tô Ai tem que apusar Dos pulinhos Que eu falei pra você Espera aí Me mata aí Que eu tô sem amplificado É um pulificado é outro perk Que não dá pra jogar sem Eu tava com o rastreador Pelo menos pra fazer isso é bem interessante É Ah certo Eu percebi que eu ia tomar Prejou por causa disso Vai Sai daqui Tô sujo Bora Olha ele quase me rasgou ainda Filho da mão Fiquei em um velho E você pulando O cover E me rasgando Beleza Beleza Arromadinho Ele pula muito longe Velho É foda Vamos inventar É Completamente não aberto Vai mal Errei botão Eu joguei Eu joguei Esperou um pulinho Foi quase Foi Não esperava Não esperava Foi boa Cara eu não vi isso Eu não vi Exatamente É a situação É a situação É o momento Ah você veio por cima Arrombado Beleza É isso aí Eu nem sabia como você tinha chegado lá Eu sei porque eu senti o tiro Você passou nas minhas costas Não vacilei Eu errei o parkour Não peraí Vai 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 Valendo Eu errei o parkour Morri praticamente Ah mano Ah 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 Beleza Ok Ah 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 Como é que você cancela o slide com o bastão? Bastão? Eu não uso... Porque eu uso o slide pelos pedras. Então é a bolinha, a bolinha é X. Ignora a questão do bastão. Eu dei a questão... É um exemplo, sabe? Tipo, pra movimentar que é... Entendi. É um exemplo de se movimentar com a arma mais leve que você tem na situação. Você vai querer fazer essa movimentação... É, no Warzone, geralmente, é a submetralhadora. É, vai ser a submetralhadora, com certeza. É, tipo, porque tem muita gente que tenta fazer a play jogando com... Uma lá aí, tipo, pega um SEA 80... Pega um SEA 80... Ah, filho da mãe! Ok. Morri. Velho, ele... Ok. Beleza. Beleza. Não, nada. Vambora. É só movimentar de novo. Vamos ver. Cover, tá no aberto. Ó. Deixa eu te matar. Essa é uma opção. Você tá no aberto, você tá em total desvantagem e stun. Uhum. Foi uma boa. Boa. Pressionou, eu não tinha por onde fugir. Pressionou com a granada pra eu movimentar e ficou mirado. Boa. Ah, filho da... Ah, velho, que arrombado. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Eu caio em todos os fake runs. Todos. Todos. Arrombadinho. Cadê o pulinho? Cadê o pulinho pra ver a informação, ó? Aí, ó. Antes de abrir o pixel, dá o pulinho pra ver onde eu tô exatamente. Beleza. Porque eu tava par... Ó, tipo, aqui, um exemplo. Você tava aí. Eu tava aqui, ó. Uhum. Paradão mirado. Se... A forma que você abriu, eu poderia ter te punido. Uhum. Se tu dá o pulinho antes, tu já ia ter a informação de onde eu tô aí, já poderia abrir no pulo. Entendi. E tem outra coisa. Não abre igual você abriu, tipo, de lado, assim. Toda vez que eu abrir um pixel, pulando, ou até mesmo bunny rope. Entendeu? Nunca abre, tipo, parado, mirado, devagarzinho, assim. O cara já vai estar marcado, né? É, o cara vai estar marcado. Aqui, você, tipo, giva completamente o cover, mas você sai fora da mira do cara também, né? Entendi. Tipo, isso depende da sua... Tipo, vai de casos. Você deu o pulinho antes, antes de sair do pixel. Você dá o pulinho, vê onde eu tô. Depende. Eu tô punido. Se eu tô mounted, se eu tô miado. Se eu tô miado, não pensa duas vezes antes de abrir pro nano. Uhum. Agora, se você vê que você tá numa situação... Tipo, você tá, sei lá, você tá com uma plate e você sabe que o cara tá full. Você não vai abrir pro nano pra cima do cara, assim, porque você vai estar 100% morto. Entendi. Por mais que você confie na sua mira e você saiba que você pode levar, é arriscado. Tipo, é 880. Uhum. Mas se você tem a vantagem, não pensa duas vezes antes de abrir pro nano. Beleza. Tem que contar com a sua mira também, aí... Mas você sempre vai estar na vantagem. Agora. Boa. Viu como o parkour tem vantagem? Se você vem por trás do container, você não ia pegar eu ali. Uhum. Viu como você deixa eu ir numa situação... Sim, sim. ...cagada quando você vem por cima de mim? Porque não... Pra eu fugir de você é muito difícil. Você encurrala o cara. É, você fica encurralado. O cara tá acima de você, bem encurralando através do parkour, não tem por onde fugir. Beleza, beleza. Vamo lá. Ah, eu caí no parkour. Cai, cai, cai. Caiu no parkour, mas você ficou num cover. Anyway, boa. Mas se você não tem o parkour... Se eu subo de qualquer jeito também, eu tô fudido. Sim. E aí, igual, você subiu agora, você ficou com o negaço. Aberto. Isso, que voou. Boa, boa. Veio pra fightar, viu que tava na desvantagem e correu. Certo. Não força. Tá. Eu preciso dar um jeito, velho. Cadê o clínio? Eu preciso dar um jeito, cara. Porque é... Eu cancelo o slide com... Puxando a mira. Eu queria ter um jeito de eu... Talvez, enquanto eu slide, é pulo? Não, meu. O pulo cancela, mas aí eu me exponho também. Mecanicamente, tá difícil de fazer essas transições curtas. Por exemplo, eu te vi ali e eu queria pegar o cover de frente pra você. E eu deslizei aqui e eu não tenho como parar de deslizar atrás do cover. Às vezes eu passo um pouquinho e eu me exponho. E pra... Pra um cara como você, se eu me exponho um pouquinho, eu vou tomar bala e vou morrer. Tá cor? Sim, vai ficar punido. Já fica na desvantagem, na questão da desvantagem. Mas por que você não consegue cancelar o slide? Eu não sei como funciona. Pois é. É tipo assim. Eu tenho a... Eu tenho a corrida. E quando eu aperto o slide, ele desliza até o final. A não ser que eu puxe a mira. Se eu apertar Ctrl de novo, ele não para de deslizar. Tem... Eu acho que o... Tem um modo de você... Aperta Ctrl, ele começa a deslizar. Você... Aperta Ctrl de novo, ele para. Porém, isso faz com que o meu crouch fique alternado. Ele não fique segurado. Se eu segurar o Ctrl, eu não fico assim, tá ligado? Eu tô acostumado, por exemplo. Se eu segurar o Ctrl, eu fico abaixado. Ele fica... Toggle, tá ligado? Se eu aperto uma vez, ele fica abaixado até eu apertar de novo. É, é igual no... Ah, entendi. É igual no controle, ó. No controle é assim. Pois é, eu preciso apertar e apertar de novo para subir. Eu preciso apertar para baixar e apertar para subir. Apertar para baixar e apertar para subir. Sacou? Aí é horrível, é horrível. Nem... Você tá agachado. Você aperta o Corrida Tática, ele não levanta? Tenta agora. Tenta aí. Tô agachado, aperta... Não, não tem nem jeito de eu apertar a Corrida Tática quando eu tô agachado. Ele não levanta de novo? Ele não levanta? Ah, se eu tiver... Não. Não. Se eu estiver deslizando, não. Porque no controle é assim. Slido, cancelo, slide, levanto e já continuo correndo. Então eu faço isso de forma muito rápida. É como se eu não perdesse um segundo a movimentação, ó. Tô vendo. Então, eu slide, cancelo o slide de novo, aperto o X para levantar e ativo a Corrida Tática. Então eu fico isso no loop infinito. Onde o boneco não cansa e eu tenho facilidade total. Uhum. Pô, interessante esse aspecto. Interessante esse aspecto. Eu posso fazer mirando também, que facilita para eu chegar, tipo... Eu faço isso quando é um pixel. Se eu sei que o cara, tipo, eu sei que você tá aí, eu já vou chegar, tipo, cancelando o slide e mirando já. Uhum. Eu já vou puxando a mira. Uhum. Legal. Bom, então mais um aspecto para eu trabalhar na minha mecânica. A possibilidade de colocar o... O Control no Toggle, só para eu ter como cancelar os slides mais precisamente no Control, né? E poder fazer assim como o controle, que é Corrida Tática, Bolinha, Bolinha X, né? Bolinha, Bolinha X. É, Bolinha, Bolinha X, Corrida Tática. Corrida Tática. Bolinha, Bolinha X, Corrida Tática. Seria o mesmo de eu fazer a Corrida Tática, Control, Control, Corrida Tática. Aí ele desliza, para de deslizar e você corre de novo. Ou você aperta espaço para subir, né? Porque ele fica, ele termina o slide agachado. Enfim. Bom, querido, vocês viram que o cara é brabo. O cara tem muita mecânica, tem muita noção de jogo. Ele consegue fightar você e te dar dica e analisar seu posicionamento ao mesmo tempo. O GP brincou comigo aqui, no Shooting Range. E se vocês tiverem interesse, twitch.tv barra gpg underline. O cara é brabíssimo, como eu já falei, né? Bicampeão dos torneios de criadores da Activision. Dá uma olhada lá no treinamento dele que vale a pena. Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal. Lives todos os dias, twitch.tv barra joga como ogro. Se inscreva no Instagram, arroba joga como ogro. Beijo do ogro. Até a próxima.